Eu sou a Bernadita Fernandes Santos, tenho 6 anos e ando no pré-escolar Luís Camões. A minha professora chama-se Lourdes e pediam para realizar um sonho, mas esse sonho é um sonho surrealista e fiz a minha minhoca da arte surrealista. Para não poder ir à fundação, fiz este vídeo por causa de Covid e não posso ir aí. Temos muitas saudades de atividades do Cupertino Miranda, porque são fantásticas! Obrigada por proporcionar este mundo da fantasia!